Pessoal, vamos para a nossa aula de revisão, então. Nesse dimestre, nós estudamos principalmente três temas da farmacologia. E aqui temos um slide para vocês revisarem isso. Então, está acostado já para vocês lá no muro, na aula de revisão. Então, nós estudamos a farmacoterapia da hipertensão. Ela tem três principais objetivos. Reduzir o déficit cardíaco, reduzir a volumilhia e reduzir a resistência vascular peritórica. Para isso, a gente usa pais anticonfensivos. E aí, falamos de cada um deles. Os que agem sobre o déficit cardíaco, os que agem sobre a base de latação, os que agem sobre a receita vascular periférica, promovendo o vaso de latação, e os que agem sobre a volumilhia, os diuréticos. E falamos no final daqueles que são fármacos mais complexos, né? Porque interferem no sistema renino-angiotensina-oglosterona. E a gente vê que se a gente para a produção ou bloqueia a ação da hidropensina-2, a gente tem um efeito de perifensivo complexo, né? Porque ela reduz a frequência cardíaca, promove a vasolatação e reduz a volumilhia. Ela é 3 em 1. Ela atinge 3 objetivos da terapêutica da hipertensão. São fármacos muito usados, né? Possivelmente tem estúdios de vocês aí, como catfotrilhas, artrana. Depois passamos para os estudos da coagulação sanguínea. E na farmacoterapia desses estudos, eu chamei muita atenção de vocês, que nós temos dois pacientes em estados opostos. Nos estudos de coagulação, eu posso ter um paciente que coagula muito e o risco que ele tem de desenvolver trombose e embolia, que pode gerar isquemia seguida de infarto e se o infarto for numa grande área nos estudos e tal, ele vai levar à morte. Então, a farmacoterapia vai ter uma abordagem preventiva, antifagulante de plaquetária e uma emergencial, também antifagulante de plaquetária, mas também trombolítica, né? Aqui na emergencial o trombo já se formou. Então, eu posso falar em efeito trombolítico, tentar desfazer esse trombo. Você tem um outro paciente que está no estado oposto e coagula de menos, então, como a coagulação dele é fraca, o risco que ele tem é de demorar demais para estancar hemorragia, porque ele não coagula direito. Ele pode ter hemorragia e até anemias, também, por ser de sangue. E se a hemorragia for muito volumosa, ele pode viver a morte por choque hipovolêmico. Então, são dois estados opostos, e a termina terapêutica ela é pró-coagulante, para estimular esse cara a coagular. Se o problema dele for plaqueta, eu dou plaqueta. Se o problema dele for na produção de fibrina, eu vou corrigir o problema. Se faltar aqui um fator de coagulação, eu vou dar esse fator de coagulação. Se faltar vitamina K, eu vou dar vitamina K. E aí, uma... Aqui tem os fármacos pró-coagulantes, vou dizer, anticoagulantes, nós temos vários fármacos que dificultam a produção de fibrina no paciente que está tendo trombógeno. Eu tenho vários fármacos que dificultam a ativação de plaquetas. Então, tanto reduzir a ativação de plaquetas quanto a produção de fibrina tem o efeito anticoagulante. Porque eu preciso fazer o trombo de fibrina e de plaquetas. E tem os trombolíticos, alceplazes, tratocinagem e decinagem. Esses aumentam a atividade de plazina e plazina na estrutura de fibrina. detalhei para vocês as diferenças entre as fibrinas. Vou cobrar as diferenças entre as fibrinas na prova. São fármacos muito usados na cirurgia da COVID-19. Então, o fibrino de alto peso molecular e bloqueio tanto o fator bem quanto a trombina e tem as aparinas fracionadas de baixo peso e a fundo a parinose. Só bloqueia no fator zero. Elas não têm utilidade contra a trombina. São a parina de tamanho menor. A andraxeparina é uma molécula altamente negativa. É um açúcar em poliossacarídeo de 40 unidades. Eu fraciono para 17, a 20, a 20 metade. ou posso deixar só o tipo de ligação à antitrombina, que são 5, a sequência pentasacarídeo. Então, a funda parinose é apenas essa sequência pentasacarídeo, que se liga na trombina. Então, assim, eu queria que vocês fossem lá na anotação de vocês. Eu fiz a correção no grupo, mas eu não sei se todo mundo prestou atenção na correção do grupo. Então, eu vou fazer a correção de novo aqui na aula, que eu falei no negócio errado a aula passada. Troquei o nome de um medicamento, vocês vão corrigir para mim. Então, todo mundo volta para mim lá na aula de... na terceira aula de anticoagulantes, em que eu falei de fármacos que reversem a hemorragia no paciente que coagula pouco. Falei que a gente repõe vitamina K se estiver faltando, a gente repõe fator de coagulação, a gente usa concentrado de plaquetas se estiver faltando plaquetas como na dendie, a gente usa proteína que vai inibir plasmina para manter esse trombo. Já que eu estou precisando de trombo no estafio que está sangrando demais. Pegaram lá, gente? Ó, o erro. Vamos manter tudo o que eu falei, não falei nada, não trouxe nada que estivesse incorreto, só que eu trouxe o nome de um fármaco aqui. Os fármacos que agem inibindo a fibrinólise, ou seja, os fármacos que liguem a ativação do plasminoxênio em plasmina, eu quero inibir essa ativação porque eu quero manter a fibrina nesse paciente, eu quero manter a fibrina intacta para o trombo ficar intacto e eu conseguir impedir a hemorragia. Os fármacos pacientes são dois ácidos, o aminocapróico e o tranexânico. As anotações de alguns de vocês ainda devem estar escrito aqui o ácido mefenâmico que eu estava na aula. Então, paga, esquece o mefenâmico, tudo que eu falei serve para o tranexânico. Então, ácido tranexânico e não mefenâmico. Aminocatóico e tranexânico. Tá certo? Então, se eu escrever alguma coisa sobre o mefenâmico aí, no lugar dele, coloca tranexânico. nesse momento é o amante inflamatório. Então, eu trouxe o nome dele aqui. Nas lipidemias, que foram o nosso último tema, a gente falou dos fármacos que nós tomamos para corrigir o lipidograma. O segundo lembrar, que o lipidograma tudo de ruim, ele tem um ferido alto, que aumenta o meu risco de obesidade e também o risco antreativo agudo. O LDL alto e o LDL alto que aumentam o meu risco de gerar um ateroma, uma aterosclerose. Um quadro gravíssimo, irreversível. E HDL baixo, diminui a minha proteção contra a formação de ateroma, que é o HDL dos pais e o ateroma. Então, esse lipidograma precisa ser combatido e como é que a gente faz isso? A gente faz isso diminuindo os níveis de colesterol. Nós temos três grupos de fármacos que faz isso. Os dois grupos que me impedem de absorver o colesterol, ou bloqueando o transportador, ou absorvendo esse colesterol, resina, que grudam nesse colesterol e não deixam muito absorver. Então, diminui os níveis do colesterol e as pessoas que consomem muita gordura na dieta. Estatinas são fármacos que impedem a produção hepática de colesterol, porque bloqueiam a enzima no fígado e fazem essa produção. E eu tenho fármacos que têm um efeito mais amplo, que são os fibratos, junto com o ômega 3, o óleo essencial ômega 3 de origem marinha, está extraído do peixe do mar, não é qualquer ômega 3, e regulador do metabolismo de lipídios que é a vitamina B3, a niacina ou aço micotínico. Esses medicamentos, além de reduzirem os índios de LDL e de triglicerídeos, que são nossos objetivos, eles também aumentam o HDL. É muito interessante o aumento do HDL, porque o HDL é antiterozenico, ela retira da parede do trombo, da parede do vaso, o colesterol que está se acumulando ali, iniciando a formação de uma placa de um aterol. Então, foram esses os nossos temas, apenas três farmacoterapias, mas três farmacoterapias bem completas, especialmente aqui, gente, na farmacoterapia da coagulação, dos produtos da coagulação, que o aluno que estuda pouco, que estuda de forma superficial, que faz uma imensa confusão com o fármaco para hipercoagulabilidade, com o fármaco para coagulabilidade reduzida. Tem que pensar que o problema é um oposto, que o objetivo da terapia é oposto e as reações diversas são opostas. Excesso de medicamentos que tratam a hipercoagulabilidade gera hemorragia. excesso de medicamentos que tratam a coagulabilidade excessiva quer gerar plombose. Então, eu posso sair de um problema e ir para o outro. A narcoterapia é o cobertor curto, que eu falei com vocês. Vindo para a nossa apostila. Então, eu espero que os dois já estejam todos prontos com anotações, com as anotações de aula. E aí, vocês têm dificuldade de aprofundamento para fazer, não podem estar feitas, mas, enfim, quem não estiver, ainda está em tempo, falar um pouquinho sobre a engenha textórias e sobre o que está com anotações e sobre a engenha textórias. Essas doenças foram terapêuticas específicas, tá? Não entrei nelas com vocês, mas elas foram terapêuticas específicas. Eu falei um pouquinho para a enzima que a gente pode levar os dilatadores e a ciência cardíaca também pode diminuir o volume de sangue para diminuir a sobrecarga sobre o coração, diminuir a olemia porque o coração está meio cansado, já não bate o sistema de ciência. Eu espero que vocês revivem essas duas patologias. também afetam o sistema pásio-vascular além da interfunção. As tabelas, né, usar sempre aqui, gente, no mecanismo de ação e efeito pharmacológico, o mecanismo que nós comentamos em sala. Onde que está esse mecanismo? Aqui, ó. Então, o mecanismo da prazozina. Onde que está o mecanismo da prazozina? Aqui, ó. O mecanismo da prazozina. Onde que está, professor, o mecanismo da... Onde que está o mecanismo do Carve de LOL? Essa rede de LOL está aqui, ó. Carve de LOL. Ele faz isso aqui. O Draculich também faz isso aqui, ó. Um duplo mecanismo. E as no alfa 1 no vaso e as no beta 1 no coração. Ele é um antagonista da adrenalina em três lugares. Onde que está o mecanismo do... O tal mecanismo do verapamil que agenha no Lodifino. Onde é que está? Aqui, ó. O verapamil e o Lodifino são bloqueadores de canal de cárter que coelho tanto no vaso quanto no coração. Então, bloqueio as reduções no beta 1 e também promovem vaso de latação. Eu posso destacar que os equipinhos são mais vaso de lata 2. O verapamil tem maior efeito no coração. Falamos tudo isso lá no começo. Então, essa tabela, essa primeira parte fica pronta. Toxicidade, precauções, olhar na bula. Tem o item lá. Toxicidade, precauções ou advertências. Vai dar uma lida? Cabe tudo aqui? Claro que não. Coloca o toque for mais importante. Parando de farmacocinésicos não fala se ele é bem absorvido, ou não no prato gastrointestinal, se o alimento ajuda ou atrapalha, se tiver essa informação na bula. Distribuição. É ligada à proteína plasmática ou ele é livre no plasma? Metabolismo. Quem metaboliza esse medicamento? É o fígado ou é o rim? É outro tecido? Por outro, a bula vai falar. Se ela não falar tecido nenhum, se ela só falar de metabolização, é porque é no fígado. excreção. Quem excreta? Ele é excretado pelo fígado, na bíblia, vai embora nas férias, ou a excreção dele é na urina, pelo rim, ou é nos dois? Quantos por cento em cada? 60% no rim, 40% nas férias? Depois coloca aqui uma análise da farmacocinética reduzida. na bula, você tem que olhar dois itens. Vou dizer o tempo de precaução e parâmetros de farmacocinética para preencher a tabela. Com o mecanismo de ação, vou estar pronto. Subclasse terapêutica de você. Qual que é a subclasse da prazozina? Prazozina é um vaso latador ou um agonista ou um antagonista alfa-1 adrenérgico. Carver de LOL é um antagonista alfa-1 e beta-1 adrenérgico. Verapamil, qual que é a subclasse? É um bloqueador do canal de cálcio tipo L. Por que subclasse? Porque a classe é antipervencível, porque é antipervencível. Subclasse, do minoxidil, da hidralagina, da exossorzina, do nitrófocer, da cidenafila. Cidenafila também é um vaso latador, libera oximítico. Cadê, cadê, cadê? Alispireno, lozartanelalapril, se aqui todos agem o sistema remina, angiotendina, aldoferona. Cirozeníde, acorotiazido, simulactona, três diuréticos. Onde que está o mecanismo? Veio isso. Está lá na aula de bioéticos. Mecanismo da espinulastona, mecanismo da hidroflora, mecanismo da furosemida. Então, os mecanismos já estão aqui, eles também embulam, não. vamos fazer o caso clínico aqui, o PCL, 7 masculino, 50 anos, é negro, natural de Anápolis, ele tem hipertensão em estágio 2, ou seja, acima de 160%, uma pressão bastante alta já. Mas tem-se mantido obeso e sedentário, olha, é um paciente não colaborativo, além de hipertensão, ele segue obeso e segue sedentário. E a dieta dele é rica em sódio, então não ajuda em nada. Está arrependo bastante líquido, porque consome muito sódio, não ajuda a prevenciar a atividade física, não está perdendo peso. Ele faz uso de uma combinação de anti-hipertensivos. Lógico, eu queria expor esse paciente a mais medicamentos e a mais relações adversas, porque ele não é colaborativo, ele não está me ajudando, então acaba que ele precisa tomar mais medicamentos. Às vezes, se ele emagrecesse, se ele se tornasse uma pessoa com atividade física intensa, corrigisse os seus hábitos alimentares, se ele mudasse hábitos de vida, talvez eu precisasse de um medicamento só para controlar essa pressão ou até mesmo essa pressão voltasse aos níveis normais sózinhos, é possível, embora seja uma doença crônica, mais raro que acontecer, mas é possível que talvez eu precisasse de uma medicação para esse paciente. Então, losartana potássica, ele usa 50 miligramas por dia e na lapril hidroporotiazina. Certo dia, o PCL procurou a farmácia mais próxima ao circo de gris sildenafila. Então, ele já está tomando aqui, três antipersensivos e agora ele está querendo tomar sildenafila. Não como antipersensivo, ele está querendo usar para corrigir a distinção erétil. É normal, um homem já de 50 anos, obeso e sedentário, é normal que eu criei também a distinção erétil. Ele está querendo tomar sildenafila. O farmacê que ele está tomando, ele informa o que ele está tomando, esses três medicamentos para a distinção e o farmacê pergunta se você tem alguma queixa, está sentindo alguma coisa. Ele fala, não, isso é fraqueza, tonturas constantes, especialmente quando se levanta rápido e uma tosse que é existente. Ele também se queixa de tosse seca e constante e tem apresentado a ritmo de cardíaco. Então, o coração dele está fibrilando, está rítmico, ele está com tosse seca, fica fraco e tonto. Por esses sintomas, o paciente que toma antipertensivo e ele reclama para mim que fica tonto, especialmente quando se levanta, é porque ele está com hipotensão. Falar, professor, mas o paciente é hipertensivo. Ele é hipertensivo, mas por que que ele pode estar com hipotensão, com pressão baixa? Por que que está provocando pressão baixa nele, gente, se ele é hipertensivo? Medicação que ele está tomando. A medicação. A presença de um quadro oposto, hipotensão num paciente que é hipertensivo, indica para mim que a terapêutica está exagerada. essa combinação trífice de antipertensivo com lozartano, enalapril, hidrofólico, já está excessiva. Ele também se queixa de uma tosse seca que não para. Essa tosse pode ser evento adverso de algum desses medicamentos ou não tem nada a ver com ele? Pode ser o enalapril. Pode ser um efeito adverso do enalapril, que a gente viu aqui, os fármacos desse grupo os fármacos desse grupo eles provocam tosse seca persistente que todos inibem a ECA e impedem a degradação de bradicinina. A bradicinina é uma substância irritante, ela se acumula nos pulmões quando a ECA está inibida e ela apurina de ECA. Então, ele está acumulando bradicinina no pulmão dele, está irritando, ele está tossindo. Então, eu já confio que ele esteja com a pressão alta, baixa, quer dizer, que eu vou forçar a medicação e só se seja perfeito. Já me indica que é um problema aqui com excesso na latência. Só que ele também está tendo arritmia. Arritmia, uma das causas de uma arritmia é falta de potássio para o organismo. Falta de potássio. Algum desses medicamentos que ele está tomando pode provocar falta de potássio? Perda excursiva de potássio, hipocalemia? Pode o diurético de hidrocloro que ajuda. O principal diurético que vai provocar a hipocalemia é a furosemida em diurético de alfa. Mas o hidrocloro também pode provocar isso. Então, ele está tendo aqui uma redução dos índios de potássio, provavelmente, que estão gerando essa arritmia que ele não tinha. Então, olha só, eu tenho uma terapêutica aqui que ao invés de causar saúde, está me causando problema. Ela não corrigiu a pressão arterial, ela está gerando hipotensão. E ainda por cima, uma reação adversa que pode fazer ele parar e tomar, pode gerar queda na adesão à terapêutica porque isso fica provocando uma tosse nele, que é bastante desconfortável. o cílio inteiro com muito desconfortável. E ele está perdendo potássio por causa de diuréticos. Aí a pergunta é, com base no que você está vendo aqui do quadro dele, você é esse farmacêutico que está atendendo ele aqui, ele quer comprar a subenafila. Por exemplo, para ele você vai fazer alguma consideração. O seu pai, por quê? Porque subenafila, embora seja um medicamento para tratar de extensão erética, ou seja, para promover ereção no homem, ela também é um vaso dilatador, ela também derruba a pressão arterial. Esse cara, nesse quadro que ele está, ele pode adicionar mais um medicamento para reduzir a pressão? Qual que é o risco aqui? Interação medicamentosa? Não. Qual que é o risco dele de efeito clínico? Ele tomar mais uma medicação que também diminui a pressão? O risco de diminuir mais a pressão, viu? Baixar mais ainda, né, gente? Ele pode ter uma queda violenta dessa pressão, ele pode ter até uma parada cardíaca, ele pode desmaiar, ele pode ter uma parada cardíaca por queda violenta da pressão. Então, não, ele já está, ó, os sintomas que ele já me diz já indicam hipotensão. Eu vou dar mais um medicamento hipotensor para ele que diminui a pressão arterial? Não, não. Genafila pode ser tudo o que está faltando aqui que ele tem uma queda drástica da pressão arterial e com isso uma parada cardíaca. Então, não, não posso, não é que ele não possa tomar nunca genafila, mas eu vou corrigir essa terapêutica aqui, voltar a pressão arterial dele para o normal, porque fraqueza, fraqueza, tontura, quando se levanta, esses são sinais de hipotensão, pressão baixa. Estabeleça uma relação entre a combinação terapêutica que joga do TCL e o quadro de reação da diversa. E o vírus que eu fossem capaz aqui de perceber que a tosse seca tem a ver com o enalapril e explicar, né, que a tosse seca tem a ver com o enalapril porque ele bloqueia a heca degrada a bradicimina, então, com a heca bloqueada, a bradicimina aumenta, a bradicimina invita o pulmão e ele tosse. E a hidroclorotiazida promove diurese, inclusive uma perda acentuada de potássio. Pode ser ela a causa das arritmias por perda de potássio. São os dois outros diversos, né? Ah, e a fraqueza e as constantes conturas dele é porque ele está com uma combinação de antipetensivos exagerada para ele. Aqui está passando, está mais do que necessário, ele não está tratando a antipetensão, ele está virando um quadro de hipotensão. E adicionalmente, que procedimento você podia realizar na farmácia para embasar as suas conclusões, porque pelo que ele está falando, você está deduzindo que essa combinação de medicamentos está gerando nele hipotensão. O que você podia fazer ali na farmácia para perceber a perda de aferir a pressão dele sentado, deitado, sentado de pé? Se você notar uma queda na pressão, especialmente na ortostática, para que ele levantar, pode falar para ele, olha, você vai ter que procurar de novo o seu cardiologista para ele perceber que a sua pressão está baixa e ele vai precisar fazer um ajuste. E o que você acha que o cardiologista, se eu não supor que a decisão do cardiologista fosse retirar medicamentos? Qual medicamento vocês retirariam do sistema trífico que ele está fazendo? retirariam o enalapril. Por que? Porque está causando tosse no desconforto. Pois é, o que está causando efeitos diversos é o enalapril. Ele está tomando medicamento demais, a pressão dele está baixa, o enalapril, e vê se só lovartana com hidrocloro já resolve. O que vocês acrescentariam aqui, hein? Agora é só aquele aluno maravilhoso que vai responder. Ele vai ficar com lovartana e hidrocloro. Beleza, você vai diminuir os antipersensivos dele, vai verificar se com a retirada de enalapril, essa pressão dele volta à normal, porque ela está baixa. resolve o problema da tosse seca que estava incomodando ele, que era enalapril que estava provocando. Mas o que ainda vai continuar de problema, gente? Se ele tomar lovartana ou continuar com hidrocloro? O que é o problema que vai continuar e como é que eu poderia resolvê-lo? Ele vai continuar com a ritmia. Ele vai continuar com a ritmia porque ele está perdendo potássio. Então, o que eu posso fazer nesses casos? Posso tirar também hidrocloro? Posso. Posso ver que só lovartana resolve lovartana de 50. E só lovartana de 50 não tratar, eu posso até aumentar a dose de lovartana. Posso tirar o resto. Caso decida manter lovartana com hidrocloro, eu posso acrescentar, não sei se vocês se lembram, dos diuréticos poupadores de potássio. Então, eu coloco uma espinolactona, por exemplo, que é um diurético de potência bem baixa, mas que poupa potássio. Claro, né, gente? Antes de eu tomar essa decisão, eu tenho que dizer se realmente essa ritmia é por conta da perda de potássio. Como é que eu descobri isso? Como é que o cardiologista vai descobrir isso? ele vai pedir um exame de sangue, né? E nesse exame ele vai pedir para dosar qual mineral? Potássio. Claro, ele pede um exame de sangue completo, mas ele vai pedir, quando ele pegar os resultados, ele vai olhar no potássio, ele vai dizer, será que ao tomar hidrocloro aí lá vai o cardiologista investigar qual que é a origem dessa ritmia. Agora, se os níveis de potássio estiverem baixos, eu já vou desconfiar com a culpa da hidrocloro. Ou eu tiro ela também e aí ver se só a losartana resolve o meu problema ou aumenta essa dose de losartana ou eu coloco um poupador de potássio para ajudar os pacientes. Lembrando que isso aqui é um caso clínico simples, gente, simples porque eu tenho que eu saio perfeito. na prática esse paciente tem evite, mas vocês vão ver na disciplina de farmacologia clínica com o professor Marcelo lá na frente que casos clínicos de verdade são, na prática são mais difíceis. Esse paciente vem hipertenso, diabético, depressivo, hipertenso, ansioso, com deslipidemia, então normalmente ele tem mais de uma patologia e uma associação de medicamentos para tratar essas várias patologias. Então, hipertenso com dengue, a farmacologia clínica é mais complicada porque na noite a gente tem mais de um problema de saúde sendo tratado ao mesmo tempo. Mapa mental, caprichem, tá, gente, no mapa mental tem aluno que é muito resistente até hoje, na última disciplina que faço comigo, ele continua resistente a aprender a fazer mapa mental. Mapa mental é a forma mais moderna de estudar, de resumir os seus conhecimentos, de fixar o conteúdo, quanto mais colorido, completo, complexo ele for, mais interessante para você, dá para você fazer uma revisão para a prova só olhando seus mapas mentais se eles estiverem completos. Então, caprichem no mapa mental, tem aluno que já faz isso maravilhosamente bem, mas tem aluno que até hoje tem uma postura até meio infantil, tipo, que não vou fazer, não gosto, vou fazer só para cumprir a obrigação, ele faz mapa mental com três nomezinhos e uma setinha ligando na outra. Pode fazer esse nome. Distúrbios da coagulação, vamos ter as tabelas de novo, preencher da mesma forma, aqui também uma atividade de aprofundamento para estudar um pouquinho mais sobre a vitamina K, vocês viram que ela tem grande importância na coagulação do sangue, porque o fígado só produz fator de coagulação na presença de vitamina K reduzida. E aí, mecanismos de ação de heparina, varfarina, rivaroxabana, dabigatrana, estretocinazorocinazorateplase, AES, está tudo lá, para vocês colocarem, clopidogrel, abicicimab, está tudo lá, toxicidade, parâmetro, farmacológico, vocês olham na bula. Caso clínico, é, BEG, sexo feminino, 35 anos, da entrada no hospital desacompanhada, com a perna direita inchada, e fortes dores no peito. Internada, BEG recebe uma injeção inicial, direta, de 80 a 100 unidades por quilo de heparina não fracionada, da enoxaparina, para reverter o quadro de trombose associada à embolia pulmonar. Ó, perna inchada, trombose venosa profunda, associada com dores no peito. Esses trombos se soltaram, viraram êmbolos na perna, correram pela circulação e pararam no pulmão. Estão bloqueando a circulação no pulmão. TEP, trombose embolia pulmonar, originada de uma trombose venosa profunda nas pernas. Vai morrer, né? Se ela não tiver esses trombos, vai destruir o tecido pulmonar. E ela já está tomando heparina. Em seguida, BEG apresentou uma forte queda da pressão. Então, ela chegou com TEP, trombose embolia pulmonar e TVP, trombose venosa profunda. Recebeu o anticoagulante, já que ela estava com um quadro de trombose, heparina não fracionada. Só que, em seguida, a pressão dela caiu de forma violenta e ela teve uma parada cardíaca. Mas o quadro foi revertido pela equipe da unidade de tratamento intensivo e ela foi reanimada. Vale ressaltar que BEG faz uso esporádico de pantoprazol 40mg dia, como única medicação. O único medicamento que ela toma é pantoprazol todo dia, porque ela sente queimações por conta de uma úlcera que ela tem na parede do esôfago. Ela tem uma ferida na parede do úlcera e ferida escavada, profunda na parede do esôfago. Todavia, ela relatou não estar fazendo uso de nenhuma medicação no momento, pois não se lembrou. Ela toma tanto tempo quanto pra azocar, nem lembra, nem falou. Ela perguntava se ela tomou alguma medicação, ela falou não, nada. Tem algum problema de saúde? Não, nenhum. Com base nos seus conhecimentos de farmacoterapia anticoagulante, respondo as questões abaixo da farmacoterapia adotada por BG. Então, vamos lá. O uso de heparina pode ter tido alguma relação com a queda da pressão arterial? Descreva o que pode ter ocorrido. Sim, gente, o uso de heparina pode ter provocado sangramentos pelo corpo dela e esses sangramentos podem ter derrubado a pressão arterial dela. Então, o uso excessivo de um anticoagulante pode perturbar a coagulação sanguínea e ao fazer isso, a paciente pode ter hemorragias pelo corpo. Essa paciente tinha um ponto hemorrágico, gente, onde que ela tinha um ponto que estava cheio de trombo, mas caso eles fizessem esses trombos, ele ia começar a jorrar sangue. Na perna? Não, na perna ela tinha trombos. Onde ela tinha uma ferida pronta para sangrar? Na parede esofásica. Ela tinha uma úlcera na parede do esôfago. Então, quando ela tomou o anticoagulante, ela pode ter bloqueado a coagulação e essa úlcera começou a sangrar. Um sangramento no esôfago, eu nem vejo, começa a sangrar ali e esse sangue vai se acumulando no estômago do paciente, que é uma bolsa grande que pode acumular bastante sangue. Então, pode provocar uma queda de pressão porque está ali sangrando numa hemorragia e a paciente não está nem percebendo. De que forma o fato de IBGE não ter relatado uso de pantoprazol poderia ter agravado o seu quadro clínico? Se ela fala que toma pantoprazol, essa equipe médica ia desconfiar de dano no sistema no trato gastrointestinal. Quando ela não fala, a equipe nem desconfiou se ela pudesse ter um ponto hemorrágico e ela tinha, tinha uma úlcera. Se a equipe soubesse disso, poderia ter reavaliado a dose de de heparina para tentar não gerar mas teria que fazer heparina do mesmo jeito? Claro que teria, ela estava com tec, trombo, embolia pulmonar, tinha que fazer de todo jeito, mas já prevendo um sangramento no trato gastrointestinal e já pronto para reverter. Talvez até mesmo com soro para manter o volume, já que ela ia perder sangue aqui nessa úlcera, não tinha como evitar essa perda de sangue, então eu entrasse depois com soro para manter o volume sanguíneo, já que ia ter uma perda provocada por sangramento. Como a equipe que atendeu o BG reverteu o quadro? Surgiram duas abordagens farmacoterapêuticas possivelmente usadas. Gente, ela teve uma queda de pressão possivelmente provocada por um sangramento no trato gastrointestinal. me dá duas opções para a gente reverter esse problema dela, fazer essa pressão dela ou voltar ao normal. A provolomina, que é um antagonista fisiológico da heparina, e a adrenalina, que é um antagonista dramédico. eu posso aumentar essa pressão dela usando algum medicamento que aumente a pressão arterial, a adrenalina aumenta a pressão arterial. Poderia até fazer uma, usar o soro mesmo, soro fisiológico para aumentar o volume do sangue, com isso aumentar essa pressão. e depois de desfeitos os trombos, que estão provocando a TEP e a trombose venosa, eu poderia usar um antagonista de heparina, caso eu julgasse que a dose foi excessiva. Eu poderia usar a protamina para antagonizar a heparina. São algumas das minhas opções. Ou aumentar a pressão, ou acabar com os efeitos da heparina para parar esse sangramento no estômago. qual a opção terapêutica para o tratamento da trombose e da embolia em BEG, uma vez descartado o uso de heparina nessa paciente? Eu percebi, gente, que heparina não é uma boa ideia usar, porque a minha paciente teve queda da pressão arterial em resposta para a nossa heparina. Eu tenho outras opções para bloquear essa coagulação, para desfazer esses trombos no pulmão dela? Sim. Vocês viram que tem antiplaquetário, tem varfarina, que é um anticoagulante oral, vai ter um efeito mais demorado para acontecer, mas também é anticoagulante. Tem o rivaroxabana, que tem efeito menos potente, tem o antiplaquetário, tem o alteplase, que vai inundir plazina, vai ativar plazina, desculpa para desfazer os crombos. Então, eu tenho outras opções terapêuticas que talvez não apresentem o mesmo efeito sobre a coagulação que a heparina apresentou. Então, sim, não tenho só heparina para tratar a coagulação. Vem mais um mapa mental e deslipidemias, nosso último tema. Deixei uma atividade para vocês estudarem um pouquinho mais sobre as hipoproteínas, estudar o que é HDL, LDL, DLDL, fazer uma pequena revisão, vocês viram que é importantíssimo saber isso para entender essa aula. Aqui alguns fármacos para vocês montarem as tabelas. Caso clínico. ABN, sexo feminino, 45 anos, é branca, natural de Anápolis, sedentária, obesa, obeso de grau 2, também em célula, acima de 35, hipertensa, sedentária, um lipidograma indicando hiperlipidemia mista, ou seja, trigliceríde está alto, LDL está alto, HDL é maior que 40, o DL está 22, HDL está baixo, colesterol total está alto. Ou seja, ela tem colesterol demais, por isso ela produz LDL demais, tem triglicerídeo em excesso e tem HDL. Essa mulher eu já penso em dois problemas nela, gente, quais são os dois problemas de saúde que minha obesa já está? Quais são os dois problemas de saúde que eu vou esperar nessa paciente? colesterol alto, gente, que doença que surge? Pode surgir? Aterosclerose? Aterosclerose. E triglicerídeo alto? E triglicerídeo alto? Estetose? Pancreatite. Pancreatite aguda com triglicerídeo alto e aterosclerose com LDL alto. Após queixas de dores no peito, exames indicaram a presença de ateromas nas suas coronárias, não nos perpiente, né? Já esperava por ateromas nas coronárias. A BN recebeu a prescrição de uma combinação de fármacos antilipênicos simvastatina e fenofibrato e teve alta. Ela recebeu uma associação dos fármacos. simvastatina, uma istatina, com fenofibrato, um fibrato. Ela está associando dois medicamentos para tratar essa hipidemia dela. Ela teve pronunciada a melhora do quadro de hipolipidemia mista, ou seja, colesterol diminuiu, LDL diminuiu e HDL, triglicerídeo diminuiu e HDL aumentou. Então, os fármacos que ela tomou faziam isso tudo? Faziam. Estatina derruba o colesterol. Fibrato, fenofibrato que ela tomou, diminuiu LDL, triglicerídeo e aumenta HDL. Ela associou os dois, resolveu o problema. Só que, apesar da pronunciada a melhora do quadro de hipolipidemia mista, ela procurou a farmácia do seu bairro em busca de um relaxante muscular semanas depois. Semanas depois que ela começou a terapia, o lipidograma resolveu, mas ela começou a sentir dores musculares e a gente foi lá comprar um relaxante. fechando-se de fortes dores musculares, fraqueza e fadiga. Na semana seguinte, ela foi internada às pressas e faleceu em decorrência de um quadro de insuficiência renal aguda, decorrente de grave rabdomiólise. Com base nos conhecimentos da farmacologia dos fármacos usados para a melhora de hipidemia, explique de que forma o tratamento combinado da hiperlipidemia mista, usando 5% de insuficiência renal aguda pode ter provocado a morte de ABL. Como o farmacêutico poderia ter evitado a morte de ABL quando ela buscou atendimento, queixando-se de fortes dores musculares, fadiga e fraqueza? Esse farmacêutico tinha que saber que a rabdomiólise é um quadro de destruição das células musculares, esse quadro pode surgir em um paciente tomando estatina, ele é raro, mas ele é possível, e ele também é raro, mas é possível em um paciente que está tomando fibrato. Ao ver essas duas classes associadas, ela tomava cinvastatina com fenofibrato. Ou seja, essa é uma associação que aumenta as chances de que esse evento raro aconteça, a rabdomiólise. O que é rabdomiólise? É um quadro em que a célula muscular começa a ser destruída. Esses medicamentos associados danificam a estrutura da célula muscular e ela morre. Isso vai encher o nosso sangue de uma proteína que tem dentro da célula muscular, chamada mioglobina. Quando a gente enche o nosso sangue dessa proteína que estava dentro da célula muscular, não está mais porque a célula morreu, arrebentou, então essa mioglobina vem para o sangue, porque a célula muscular arrebentou. Quando o nosso sangue se enche dessa proteína muscular, isso sobrecarrega os nossos rins. Nossos glomérulos começam a degenerar no néfron, então os nossos rins começam a degenerar. A estrutura de filtração do rins, néfron, começam a degenerar, porque eles não aguentam filtrar o sangue, está cheio de proteína muscular, está cheio dessa mioglobina. Então, por isso, os nossos rins entram em falência. Então, esse farmacêutico tinha que ter percebido que essa associação é perigosa que pode gerar a rabiobniose. Qual que é o sintoma inicial da rabiobniose? Miopatia, miopatia, dor nos músculos, fraqueza muscular, fadiga. Então, o farmacêutico atento, ao ver a associação de um fibra com uma estatina, ele devia ter ainda mais em dosagens altas, ambos estão na dose máxima diária. Se vocês olhassem na bula, viram que a dose recomendada máxima de fibrata 200 e de simbatatina é 80. Esse aqui é um ótimo caso de uma farmacoterapia que tem eficácia, mas não tem segurança. Posso falar que não foi eficaz? Não posso, foi super eficaz. O lipidograma dela consertou. LDL diminuiu, permisserie diminuiu, HDL aumentou. Foi super eficaz. Mas não foi segura, porque gerou uma reação adversa rara, aumentou as chances e ela acabou acontecendo, a rabidomiolide, uma reação adversa rara e fatal. O farmacêutico não percebeu isso, não fez cuidado do farmacêutico. Ela chegou lá queixando de dor muscular, mesmo ele não percebeu esse problema que ia acontecendo, passou para ela um relaxante. Ela tomou esse relaxante e ficou lá, continuou tomando a sinastatina com fibrata. O sangue dela se encheu de proteína muscular, porque a rabidomiolide é um quadro de lesão das células musculares. Os rins não aguentaram filtrar esse sangue cheio de proteína muscular, cheio de mioglobina, e isso acabou levando à falência renal completa. Então, ela teve uma morte por insuficiência renal. O farmacêutico poderia ter contribuído, pedindo para que ela suspendesse essa terapia imediatamente e buscasse o médico para refazer esses exames e verificar a ocorrência de rabidomiolide. Poderia ter salvado a vida dela se ele tivesse feito essa intervenção de fazê-la parar com essa medicação e buscar imediatamente um médico para verificar a ocorrência de rabidomiolide. Bruce. Oi. Nesse caso aí, mesmo se ela não tivesse tomado relaxante muscular, ela chegaria a óbito? Relaxante muscular não adiantou nada. Aqui ela tomou ele, já estava com dor muscular, e ela queria tomar ele para diminuir a dor. O que ele pode ter feito é ter mascarado a dor e ela ter ficado bem. Então, se ela não toma o relaxante, talvez essa dor, essa fadiga ficasse mais intensa e ela voltasse ao médico a tempo de perceber esse erro aqui antes que o dano renal fosse intenso. E aí ela tomou o relaxante muscular e pode ter ficado mais tempo sem buscar ajuda médica. Esse é um problema dos fármacos que têm efeito analgésico, como os relaxantes musculares. analgesia muitas vezes provoca a morte. Por quê? A pessoa tomou o analgésico, a dor desaparece e o leigo tem na cabeça dele que analgesia é cura. Tomei o medicamento, a dor passou, estou curado. Mas a gente falou disso lá na aula de analgésicos, né? O analgésico só bloqueia a minha percepção da dor. Mas o problema continua ali. Eu até tinha um caso clínico com vocês de um rapaz que usava analgésico com lesão degenerativa na coluna e ele continuava fazendo expósito. Por quê? Porque aparentemente o analgésico tratava, né? O problema não tratava, só bloqueava a dor. Quanto mais atividade física ele fazia, mais a degeneração aumentava na coluna dele. Ou seja, o problema se agravava. Ele só não percebia esse agravamento que estava sob efeito analgésico. Então analgésicos são perigosos. Eu tenho que saber a causa. Todo dia eu tenho dor de cabeça. Todo dia eu tenho dor de cabeça. Todo dia eu tenho dor de cabeça. Toma analgésico. Toma analgésico. Toma analgésico. Lá na frente, desculpa que a minha dor de cabeça é um tumor cerebral. Mas eu fiquei anos sem verificar isso porque eu nunca me preocupei em fazer uma tomografia. Minha dor de cabeça vem e eu tomo analgésico. Toma analgésico. Não me preocupava em saber qual que era a origem. Lá na frente, ele descobriu que era um tumor cerebral que eu podia ter tratado lá no início. Agora ele já está enorme. Professor? Oi? Eu vi também uma modificação que ele podia ter feito de medicamento trocado o fenofibrato. Por quem? Que aumentaria HDL também, mas não aumentaria o risco de rabidomiolese junto com a estatina. Um medicamento chamado exetimiba? Se ele tomar exetimiba, vai diminuir a absorção de colesterol no intestino. Vai ajudar a estatina. Assim, a estatina que diminui a produção de colesterol no fígado. Com isso, gente, ele diminuiria o colesterol, o triglicerídeo, mas ele não aumentaria HDL. O único que aumenta HDL, assim como o fibrato, é o ômega 3 ou a vitamina B3. Eu poderia, olha, diante do risco de rabidomiolese, eu podia ver essa associação aqui, aumenta o risco de rabidomiolese. Eu podia tirar o fibrato e colocar a vitamina B3 junto com a estatina, que a vitamina B3 ia me ajudar a aumentar o HDL. que o HDL da paciente estava baixo. E esse aqui ia diminuir o colesterol e o LDL. Esse aqui também diminui o LDL e o triglicerídeo. Então, essa associação podia ser boa, porque o risco de rabidomiolese aqui é menor. Ao invés de eu associar essa dupla aqui, é que pode aumentar as chances de rabidomiolese, apesar dela ser no tempo diverso rápido. Então, a estatina com um regulador de lipídio. Eu tenho que lembrar que a minha paciente, nessa paciente que a gente acabou de ver, eu não quero só diminuir o colesterol e o LDL. E triglicerídeo, também quero aumentar a HDL, porque a HDL dela está baixa. Então, a associação, em lugar de ser sinvastatina com fenofibrato, eu podia fazer sinvastatina com vitamina B3. Está certo? Certo. Sim, gente, eu não vou demorar muito tempo, não, porque essas respostas já estão aqui, né, nos slides. Vou só mostrar onde elas estão. Estão aqui. Escreva a classe, mecanismo de ação e efeito farmacológico dos fármacos antipertensivos, como a nitroglicerina. Então, a nitroglicerina é um nitrato orgânico que promove intensa vasodilatação por liberar óxido nítico na parede vascular, desempregando o fim da interação de tachina e meuzina e, assim, levando ao relaxamento da musculatura livre vascular. Pronto. Descreva a classe, mecanismo de ação e efeito farmacológico do anlodipino, do verapamil e do riltiazem. Anlodipino, verapamil e riltiazem são bloqueadores do canal de cálcio tipo L. Bloqueio os canais de cálcio na membrana da célula híbrida vascular e do cardomiócito, levando à redução do vírus de cálcio dentro das células o que reduz a contratibilidade cardíaca e também reduz a contratibilidade da célula lisa muscular com efeito antifertantil. Aqui, a gente tem que ter que ser utilizado tanto no vaso quanto no coração. Então, eles reduzem a déficit cardíaca e também reduzem a resistência vascular periféria. Descreva a classe, mecanismo de ação e efeito farmacológico do acenolol. Então, acenolol, assim como propranolol, metoprolol, fervidilol, são antagonistas adrenérgicos ou bloqueadores beta-1 adrenérgicos no coração. Promovem redução do testemolol, e protagonizando a ligação do alivamento na línica dos seres beta-1 adrenérgicos do coração, levando à redução do vírus de cálcio dentro da demiótica, do que reduz a frequência e a compatibilidade, resultando em efeito antifertantil. Próximo. Mecanismo de ação, efeito farmacológico, e o específico do minoxidil e da hidralazina. Então, vamos lá. Hidralazina, gente, o efeito farmacológico dela, assim como do medivolol, não é liberar óptico mítico. Eles são vasodilatadores, mas o efeito deles é porque eles estimulam as células endoteliais a produzirem óptico mítico. Então, estimula a produção de óptico mítico pela célula endotelial. E a hidralazina e o minoxidil, que não está ali, vocês podem dar uma olhadinha na bula dele, vocês não veem que o minoxidil também é um vasodilatador, o que provoca hiperpolarização da célula muscular. E aí promove relaxamento. O minoxidil, então, ele fecha canal de, ele abre canal de potássio, ele provoca hiperpolarização da célula muscular. Só para vocês conhecerem, né? Eu contei uma historinha do minoxidil na aula, ele era usado para hipertensão, hoje em dia ele é mais, aí percebeu que as pessoas cresciam pelo, quem usava, o minoxidil, começava a crescer pelo pelo corpo. Então, hoje ele já nem é mais tão usado como antipertensivo. Ele é usado para fazer crescer pelo, especialmente por homens, né? que querem estimular a letração da barba, pelo no peito, homens que têm falhas na barba ou nos pelos do peito, ele usa parte do minoxidil tópico para estimular o crescimento. Ele nem sabe o mecanismo. O que o minoxidil faz que ele estimula o crescimento do pelo? Mas ele faz isso nos homens. Mulheres não usam minoxidil de jeito nenhum, né? Para, como antipertensivo, que faz crescer pelo mulher, principalmente no rosto, o gode, mulher, tudo isso aí. Descreva a classe, o mecanismo de ação e efeito farmacológico da prazozina. Então, prazozina está aqui, ó. Prazozina, assim como dá prazozina, prazozina, ele é um antagonista alfa-1 adrenérgico no vaso. Então, promove o vaso de latação porque imita o estímulo vaso por toda a adrenalina e da noradrenalina sobre os fritores alfa-1 adrenérgicos nos vasos sanguínticos, já um antagonista alfa-1, levando à redução dos níveis de cálcio dentro das células da ramada muscular e vascular, o que causa vasodatação, resultando em um efeito antipertensivo. O vaso de lata é antipertensivo. Escreva a classe em uma comparação de eficiência entre propranolol e atenolol, quem é superior? Justifique. Aqui eu queria que vocês se lembrassem que atenolol e mitotrolol, segundo a teoria, eles têm uma preferência de ligação pelo receptor beta-1. Então, eles têm um efeito antipertensivo antipertensivo mais pronunciado. Já propranolol se liga bem ao beta-1 também, assim como atenolol e carvedilol, é antipertensivo. O problema é que propranolol é promíscuo. Ele se liga tanto no beta-1 do coração como no beta-2 no pulmão. E antagonizar a ligação da adrenalina ao beta-2 no pulmão dificulta a respiração. Então, teoricamente, atenolol e mitotrolol são superiores a propranolol porque o efeito deles está restrito ao beta-1 cardíaco, enquanto que o propranolol também se liga no beta-2 pulmonar. E ao impedir a adrenalina de se ligar no beta-2 lá no pulmão, isso gera dificuldade respiratória. Então, o paciente que usa propranolol tem mais chance de reclamar de falta de ar, de quiméia, dificuldade respiratória do que o paciente que usa atenolol e mitotrolol. Então, se o paciente é um pulmão, por exemplo, se eu tenho uma respiração limitada, é melhor eu usar propranolol ou atenolol mesmo? Qual vai ter menos chance de equipar a respiração? Atenolol ou propranolol? Atenolol. Atenolol. Ele tem um efeito mais limitado ao beta-1 cardíaco, enquanto que o propranolol age também bloqueando a adrenalina no pulmão e também se liga ao beta-2 pulmonar. Não é que o atenolol não se liga, mas ele se liga menos ao beta-2 pulmonar que o propranolol. Qual a diferença na religiação entre atenolol e carvedilol agora? Qual a diferença, gente? É que o atenolol ele é um antagonista beta-1. Ele bloqueia a ligação da adrenalina no coração, diminuindo o déficardio. Já o carvedilol faz isso também? Faz. Ah, professor, então não tem diferença. Tem, porque o carvedilol faz o que mais? Ele também bloqueia a ligação da adrenalina no alfa-1 no vaso. Então, além de diminuir o déficardio cardíaco, o carvedilol também promove o que no vaso? Vaso-latação, né? Ele bloqueia a ligação da adrenalina também no vaso e a adrenalina promove vasoconstrição. Então, quando eu bloqueio a ligação dela no vaso, no alfa-1, eu gero vaso-dilatação. Então, além de reduzir o déficardio cardíaco, carvedilol também é vaso-dilatador. Ele tem um mecanismo de ligação duplo que o atenolol não tem. De quais formas os fármacos antipertensivos alisquireno, enalapril e losartana interferem no sistema remina, angiotendina, aldosterona? E por que essa referência, essa interferência é hipotensora? Por que que ela diminui a pressão? Gente, como é que eles interferem no sistema remina, angiotendina, aldosterona? É só ir lá pra vocês verem que o só ir lá pra vocês verem que captopril, enalapril e losinopril inibem a ECA, então não deixa angiotendina 1 transformar em angiotendina 2. Alisquireno inibe a própria remina, então não deixa o angiotendinogênio se transformar em angiotendina 1. E losartana antagoniza a ligação da própria angiotendina 2 no receptor AT1. Por que que tudo isso aqui é anti-hipertensivo? Porque tudo isso aqui impede a produção ou a ação da angiotendina 2, que é a principal molécula hipertensora do corpo, porque ela acelera o coração, ela contrai o vaso, ela aumenta a reabsorção de água nos rins, então ela é hipertensora por vários motivos. Se eu bloqueio a produção dela ou a ação dela, peço ela de ligar no receptor, eu tenho um efeito anti-hipertensivo poderoso. Descreva, gente, por que os inibidores da ECA provocam tosse? Aqui, né? Eles provocam tosse. por que eles provocam tosse seca? provocam tosse seca porque eles, e ao inibirem a ECA, esses fármacos impedem a degradação de bradicimina, porque a ECA que degrada a bradicimina, com ela inibida, a bradicimina se acumula, ela é uma substância irritante para os pulmões e a tosse começa. Por que esse denafila é usado como antipertensivo? Descreva-se o mecanismo de ação hipotensora. Ele fica na bula do sidenafila, gente, que ele é um fármaco relacionado à liberação de óxido nítrico. Então, ele também é um vaso dilatador, porque ele vai aumentar os níveis de ação do óxido nítrico nos corpos cavernosos do pênis, gerando vasos de dilatação, que vai provocar a ereção no pênis, mas também nos pulmões especificamente, onde ele aumenta o estado de vasodilatação. Então, eu só quero que vocês saibam que o sidenafila é um vasodilatador. Então, os dois efeitos dele, eu uso o sidenafila para duas coisas, basicamente. Disfunção erétil, promover ereção no homem que tem disfunção erétil e hipertensão pulmonar. Nos dois lugares, ele tem o mesmo efeito fisiológico, ele é vasodilatador. Então, promove vasodilatação no pulmão, diminuindo a hipertensão pulmonar, um quadro bem grave de hipertensão nos pulmões. Ele é vasodilatador lá. E no pênis, do mesmo jeito, ele é vasodilatador. Então, vasodilata, o pênis se enche de sangue e esse enchimento do pênis de sangue nos corpos cavernosos é que gera ereção. Então, por isso que ele aumenta a ereção, promove a ereção e também é anti-hipertensivo nos pulmões, porque ele vasodilata esses dois tecidos, o pênis e os vasos sanguíneos dos pulmões. Cidenafil é um vasodilatador. O mecanismo doendo é bem complexo, não precisa entrar nele em detalhes, não. O que a cidenafila faz é uma ação intracelular que vai aumentar o tempo de vasodilatação, porque dificulta a interação entre actina e miosina. Então, existe uma enzima na célula que é a cidenafila inibida, uma fosfodiesterase 5. Quando essa enzima fica inibida pela cidenafila, o estado vasodilatado se mantém por mais tempo. Quais os principais pontos de ação diurética no néfron que descreva as classes e mecanismos de ação completos dos fármacos que agem em cada um deles? Uma questão longa, essa questão onde vai exigir um pontinho para descrever, porque ela está pedindo todos os pontos de ação diurética. Então, quais são os pontos de ação diurética no néfron? Em vários, eu tenho o transportador SGLT2 que eu posso bloquear com as flovinas, eu tenho o transportador MKCC2 que eu posso bloquear com os diuréticos de alça, eu tenho o NCC que eu posso bloquear com hidrocloro de chavida, tem a bomba de sódio e potássio no túbulo coletor que eu posso bloquear com espirulatona e amilorida e eu tenho as aquaporinas que eu posso inibir com ADH, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos de ação diurética. Eu posso bloquear SGLT2 no proximal, NKCC2 na alta de Henle, NCC no túbulo distal e dois pontos no coletor a bomba de sódio e potássio e as aquaporinas. Então eu tenho que escrever isso aqui tudo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco quadros. Então eu tenho que falar que eu posso bloquear, promover diurese bloqueando SGLT2, NKCC2, NCC, bomba de sódio de potássio e aquaporina. E eu tenho fármacos para fazer isso em cada um desses pontos do NEPA. É uma questão bem longa. Qual monitoramento deve ser feito em pacientes em luzes diuréticos como furosemida e hidroclorotiazida? Gente, a minha principal preocupação grave é isso na cabeça de vocês. Se eu vejo furosemida, hidroclorotiazida ou clortalidona na receita de um paciente, a minha preocupação é que ele esteja perdendo potássio hipocalemia gerando arritmias e ou hipomagnesemia gerando cãibras. Ele usa esses dois medicamentos e a minha preocupação é será que ele não está perdendo magnésio? Será que ele não está perdendo potássio? Porque na falta de magnésio ele vai ter cãibra, na falta de potássio ele vai ter arritmia. Cuidado, hein? Os leigos acham que cãibra é falta de potássio. Eles acham que eles comem banana para repor potássio para tratar a cãibra. Cãibra é falta de cálcio e de magnésio. Falta de potássio gera arritmia. Corrige esse senso comum e não conseguem continuarem pensando isso. Amilorida e espinolactona são ditos diuréticos poupadores de potássio. O Dr. Diovia faz isso de maneiras distintas. Se você não escreve a diferença do mecanismo de ação diuréticos em dois fármacos. Só um detalhe para vocês fixarem aqui. A diferença na ação da Amilorida e da espinolactona ambos são poupadores de potássio. Mas tem que saber que a Amilorida faz isso porque ela bloqueia canal de sódio. Ela se liga em canal de sódio e fecha canal de sódio. Por isso que ela bloqueia a bomba. Porque a bomba tem que trocar sódio por potássio. Se eu fechar o canal de sódio a bomba não vai ter sódio para ela trocar. Já a espinolactona ela tem uma ação oposta ao hormônio aldosterona. Então o hormônio aldosterona me faz reabsorver água. Ativa a bomba. A espinolactona não deixa a aldosterona ativar a bomba. A espinolactona ela é um antagonista do hormônio diurético antidiurético ao aldosterona. Então tem que saber que ambos são poupadores de potássio. Ambos interferem na função da bomba mas de jeitos diferentes. A Amilorida fecha o canal de sódio. A espinolactona é um antagonista da aldosterona que é um hormônio que estimula a bomba. Então se eu não deixar esse hormônio agir a bomba de potássio não vai ser estimulada. Então são poupadores de potássio com mecanismos levemente distintos. Como agem os diuréticos osmóticos como o manitol? É só vir aqui para ver que o manitol e a glicerina são diuréticos osmóticos que aumentam a osmolaridade do ultrafiltrado ou seja aumentam a concentração do ultrafiltrado atrai água do intertício renal para dentro do túbulo por osmose e essa água que foi atraída acaba sendo eliminada na urina ou seja promove o diurético. Qual é a origem da heparina? Gente, a heparina lembra que ela está nos mastócitos do intestino do porco de lá que eu extraio a heparina ela é produzida pelos mastócitos células que nós também temos a gente extrai elas do intestino do porco qual a diferença física e funcional entre HMF e HBPN o que é HMF? Heparina não fracionada a diferença é que ela tem 40 aminoácidos e HBPN é a heparina de baixo peso molecular então vamos lá heparina qual que é a diferença entre elas a heparina não fracionada a heparina grande ela tem 40 unidades monossacarídeas ela é um grande polissacarídeo é um açúcar grande altamente negativo por ser grande ela consegue tanto bloquear as ações do fator 10 quanto da trombina ela tem um efeito amplo já a de baixo peso molecular eu cortei ela na metade ela não tem mais os 40 sacarídeos ela tem apenas 17 a 20 com isso ela só consegue se ligar a antitrombina e bloquear o fator 10 ela não bloqueia também a trombina ela bloqueia só o fator 10 tem um efeito mais limitado então fisicamente essa é a diferença a de baixo peso molecular ela é menor ela só tem 17 a 20 açúcares formando a estrutura dela enquanto que a de alto peso tem 40 com isso ela consegue abraçar tanto o fator 10A quanto a trombina enquanto que essa de baixo peso ela só consegue medir o 10A descreva a classe mecanismo de ação efeito farmacológico de anticoagulantes como a heparina como a varfarina como a rivaroxabana como a dabigratrana como a irudina como a urocinase como o AS como o clopidogrel como o abciximab onde é que eu respondo todas essas perguntas? nesse slide mecanismo de ação da heparina da rivaroxabana da dabigatrana da epirudina da heparina do clopidogrelte clopidina do AS do abciximase da streptocinase do sinase da alteplase então estão aqui já então é só ir lá ver qual é o farmá da rivaroxabana qual que é a pergunta que fala da rivaroxabana? questão 18 mecanismo de ação da rivaroxabana para responder a questão 18 a rivaroxabana é um anticoagulante inibidor do fator 10A reduz a produção de trombina reduzindo diretamente a produção de fibrina no efeito anticoagulante ah não a questão é sobre abciximab questão 24 o abciximab cadê ele? ele é um bloqueador da integrina GP2B3A impede que ela se ligue a matriz extracelular ao colágeno mantendo a plaqueta inativa com efeito antiplaquetário opa então a psiximab é antiplaquetário de varoxabana é anticoagulante e a alteplase a alteplase é o TPA recombinante é o ativador do plasminogênio recombinante ele ativa plasminogênio em plasmina que fragmenta a fibrina desfazendo o trombo esse efeito é trombolítico então todas as respostas da questão 16 até a 24 estão nesse slide aqui só copiar o quadrado questão 25 descreva a classe mecanismo de ação e efeito farmacológico das estatinas a classe terapêutica mais popular do mundo mais vendida do mundo então as estatinas são fármacos que corrigem o lipidograma porque bloqueiam a produção de colesterol no fígado então as estatinas estão aqui estatinas antagonistas competitivos da enzima HMG coarredutase que reduzem a produção hepática de colesterol não deixam acetilcoá ser convertido em colesterol no fígado esse é o mecanismo de ação dela risco de rabo do ameóris também são tóxicas para o fígado descreva a classe mecanismo de ação que se chama fibrato do ômega 3 de origem marinha fibrato e ômega 3 de origem marinha são uma gorista do receptor de TPR alfa que é um receptor nuclear que corrige o lipidograma eles regulam o lipidograma levando a redução do LDL do triglicerídeo e ainda aumenta o HDL esse é o mecanismo dos fibratos e do óleo ômega 3 marinha o mesmo mecanismo dos fibratos vitamina B3 como é que ela pode auxiliar no tratamento das lipidemias a vitamina B3 tem um efeito geral de regular o metabolismo dos lipidens o mecanismo não é conhecido mas ela aumenta HDL diminui o triglicerídeo e diminui o LDL ou seja ela corrige o lipidograma então a vitamina B3 é usada uma reposição de vitamina B3 para ajudar a ajustar o lipidograma porque ela é um regulador geral do metabolismo de lipídio de que forma o colestipol e a exotiniba tratam de lipidemias basta dizer que eles bloqueiam a absorção de colesterol no intestino de jeitos diferentes a exotiniba bloqueia o transportador de colesterol NCP1L1 já o colestipol ele é uma resina que absorve o colesterol especialmente o colesterol presente nos ácidos biliares e não deixa o colesterol ser reabsorvido porque o colesterol liberado na bile nos sais biliares ele é reabsorvido o colestipol o coleseuvan o colestiramina não deixam isso acontecer certo essas são as nossas questões só chamar a atenção para vocês que aqui não tem questões sobre esses fármacos aqui que tratam não tem questões sobre esses fármacos aqui todos os fármacos que revertem a hemorragia tá então não deixem de responder criem uma questão aí 29 não é obrigatório não só para ajudar vocês a estudarem para a prova mas uma questão quais as abordagens terapêuticas para reverter hemorragias como tratar hemorragias quadros hemorrágicos então vocês vão ter que dizer posso fazer uma reposição de vitamina K se o problema for falta de vitamina K posso dar um concentrado de plaquetas se o problema for falta de plaquetas como na dengue posso dar o fator de coagulação que está faltando como é o caso do fator 8 para o hemofílico ele não tem o fator 8 eu dou o fator 8 aí ele não tem fator 9 eu dou o fator 9 ele não tem fator 10 eu dou o fator 10 aí eu não tenho um fator isolado eu dou um plasma concentrado no plasma tem todos os fatores de coagulação então eu aplico plasma concentrado ou eu vou ativar a plasmina com a protina a protinina ou com ácidos aminocatróico e tramexânico são ativadores de plasmina são inibidores de plasmina daí eu não quero plasmina ativa com plasmina inativa a fibrina fica intacta na hemorragia eu quero fibrina intacta então eu quero plasmina inativada a protinina inativa plasmina ácido aminocatróico e tramexânico não deixa o plasmina virar plasmina então são inativadores de plasmina só respondam essa questão que não tem esse dirigido pergunta sobre os fármacos que revertem a hemorragia então como reverter a hemorragia depende é falta de vitamina K vitamina K nele é falta de plaqueta vitamina plaqueta nele é falta de fator 8 ou de qualquer fator de coagulação dá o fator que está faltando ah não tem o fator isolado dá o concentrado de plasma da plasma o plasma de um paciente tem normal tem todos os fatores de coagulação ou inibe as ações da plasmina para manter a fibrina intacta deixa a plasmina inibida com ácido aminocabróico tranexânico ou aprotinina faltou essa questão sobre os fármacos pró-coagulantes então se vocês quiserem fazer aí pode fazer uma questão assim quais os mecanismos pró-coagulantes pró porque na questão 16 até a 24 nós estamos falando dos anticoagulantes anti-plaquetários trombolíticos não desfaz trombos e se eu quiser formar trombos se eu quiser ser pró-coagulante os mecanismos são esses aqui faltou essa questão como é uma aula de revisão vocês viram que está aqui o material de slides que eu coloquei para vocês só baixar aqui nesse link para clicar vai aparecer os slides de um CDR vocês baixem aí esse material aqui dúvidas pessoal sobre esse nosso primeiro módulo é um módulo complexo mas ele é todo interligado está tudo acontecendo no sistema circulatório estou ajustando os lipídios que estão em circulação no sangue LDL triglicerídeos e HDL estou ajustando a coagulação sanguínea para mais ou para menos dependendo do problema do meu paciente se ele for hemorrágico eu quero que ele coagule mais se ele estiver formando trombo eu quero que ele coagule menos e a hipertensão eu vou agir no coração no vaso nos rins ou no sistema renina jatenzina aldosterano e aí dúvidas nos dias Vitória 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 eu vou mandar um exemplo de mapa mental acho que até tenho aqui vocês que vêm de transferência Vitória às vezes pegam já uma disciplina específica do curso como a farmacologia aplicada realmente não é fácil para quem às vezes não teve uma boa base de fisiologia e patologia que de impacto são fundamentais para uma boa farmacologia eu tento tirar essa diferença você deve notar nas minhas aulas que eu passo boa parte da aula dando uma aula na verdade de fisiopatologia e só no final da aula que eu entro em farmácia teoricamente não precisava ser assim eu poderia entrar direto em farmacologia e deduzir que vocês sabem a fisiopatologia mas eu começo falando da fisiopatologia então aqui nas minhas nas nossas aulas tem todo um comecinho que eu fico falando coagulação alta coagulação baixa mostro o trombo mostro o videozinho formando a teroma explico lá o que é um LDL uma HDL explico os vitídeos como é que eles como é que eles funcionam onde que os produtos faço toda uma fisiopatologia primeiro para depois entrar na farmácia para tentar ajudar não só vocês que vieram de transferência mas mesmo o aluno que fez fisiologia e patologia ele não lembra de tudo o que ele aprendeu então eu reviso isso para entrar na farmácia mas eu já ouvi uma vez farmacologia é a mais complexa das disciplinas que eu leciono então ela precisa de um estudo aí diferenciado uma dedicação diferenciada ao contrário não faz mesmo a prova em grupo que vocês estão fazendo agora durante a pandemia não fica fácil de fazer sem ser estudado não ah mapa mental aqui pode ser um mapa mental de uma aluna não tem muito uma regra não para a gente aqui era sobre farmacoterapia da dor então ela coloca no centro o tema você pode colocar por exemplo antipertensivos distúrbios da coagulação você pode fazer um mapa mental para os fármacos anticoagulantes anticoagulantes e fazer um outro mapa mental para os fármacos pró-coagulantes se você conseguir juntar tudo no mapa isso é ótimo essa é a que ela optou o mapa mental ele é uma forma de você resumir o que você aprendeu na forma de um esquema essa aluna decidiu fazer farmacoterapia da dor desse jeito ela curtiu as setinhas falou aqui dos opioides ela disse quem são os opioides e aí ela foi puxando as informações que ela julgou mais importantes aqui ela falou dos não opioides aí ela falou dos fármacos derivados da canábis dos canabinoides então foi assim que ela organizou o mapa mental mas ele é um esquema quanto mais cor ele tiver o uso de cores que ajuda a memorizar isso aqui é um mapa mental com bastante texto ela optou por manter o texto mas o ideal é que o mapa mental tenha o mínimo possível de texto então quem for bom de mapas mentais aí tiver um mapa mental caprichado pode me mandar tira uma foto dele me manda no privado eu mando no grupo os colegas verem tá esse mapa mental aqui meu ficou massa manda se você não quiser eu nem se identifico só manda o seu mapa lá no grupo recortado pra turma ver mas o mapa mental é isso é uma forma de você organizar o seu tudo que você aprendeu sobre aquela aula na forma de um esquema e aí o uso de cores e a própria elaboração do mapa te ajuda a memorizar conseguiu ter uma ideia só do que é um esquema se você visitar mapa mental aí no google você vai ver vários exemplos de mapas eu consegui ver aqui nesse exemplo que o senhor deu aí da Dora e ela foi colocando os tipos de medicamentos e o que cada um faz eu achei legal isso daí deu pra dar uma clareada aqui é ela puxou tá vendo aqui ela falou dos não opióides aqui ela falou dos opióides aqui ela falou dos anestésicos locais aqui ela falou dos anestésicos gerais então ela foi puxando as informações de acordo com o tipo da aula vamos supor que fosse farmacoterapia da hipertensão você vai puxar uma setinha para os vasos lotadores vai puxar um ramo para os diuréticos vai puxar um ramo para os fármacos que reduzem o débito cardíaco e vai puxar um ramo para os que interferem no sistema remina e atendina e aldosterona então na farmacoterapia da hipertensão você vai ter basicamente quatro braços no mapa mental um para diurético um para sistema remina que vivemos a serona um para vasos latadores e outro para fármacos que reduzem a déficit cardíaca então basicamente essa vai ser a estrutura de um mapa mental de antiferentia mario obrigado mais alguma dúvida não então vamos lá então mais uma vez que eu já falei para vocês a minha didática na farmacologia em todas as disciplinas é de repetição então como eu já disse para vocês a primeira vez que vocês vão ouvir falar do mecanismo antipensivo do propranolol atenolol metroprolol foi na aula em que eu falei do mecanismo e descrevi o mecanismo para vocês a segunda vez que vocês vão repetir esse mecanismo é aqui na tabela em que eu estou pedindo esse mecanismo novamente então pela segunda vez vocês vão repetir esse mecanismo que vocês viram na aula está aqui eu estou pedindo o mecanismo deles de novo do Carvedilol e do do Otagone vamos por Lodartana falei a primeira vez dele aqui na aula o mecanismo da Lodartana eu falei dele aqui na aula segunda vez que vocês vão escrevê-lo é aqui na tabela terceira vez que vocês vão falar dele é aqui no mapa mental então no mapa mental vocês vão voltar a falar que um dos antipensivos é a Lodartana que está difícil é a terceira vez quarta vez que vocês vão falar de Lodartana é aqui no estudirirido em que eu estou perguntando em algum lugar aqui o mecanismo de ação da Lodartana está aqui só o mecanismo da Lodartana como é que ela interfere em cima da reventa de angosterona e por que que isso é hipotensor então está aqui pela quarta vez onde é que vai ser a quinta vez em que eu vou perguntar sobre o mecanismo da Lodartana falei na aula vocês repetiram na tabela repetiram no mapa mental repetiram no estudo dirigido qual vai ser a quinta oportunidade que vocês vão ter de descrever o mecanismo da Lodartana a quinta vez é a prova então na prova vai estar lá pela quinta vez uma pergunta sobre o mecanismo da Lodartana então tudo está repetido quatro vezes na aula no mapa mental na tabela no estudo dirigido tudo feito quatro vezes a quinta vez é a prova tem alunos que ainda viram para mim na prova e falam que a prova foi impossível tinham coisas que ele não fazia ideia mas vocês estão vendo essa turma deve ter uns 40 e poucos alunos tem sempre 22, 23 então uma boa parte dos alunos vão chegar na prova sem fazer ideia do que está escrito ali e vocês bobocas que assistiram aula acordaram cedo fizeram sua apostila responderam o seu estudo dirigido elaboraram seus mapas mentais gastaram um tempão mas às vezes por uma necessidade de aceitação para se sentirem bonzinhos vão fazer a prova vão passar as questões para esse colega que não teve decidir nenhum que não fez seus mapas mentais que não respondeu que ele foi dirigido aí vocês vão entregar as respostas para ele de mão beijada aí eles vão tirar a mesma nota que você ou o que mais acontece é uma nota melhor que a sua esse aluno que não assiste a aula ele manda mensagem para todo mundo que está desesperado ele manda mensagem para o Jonathan para o Anderson para a Patrícia para a Leidiane para o Vitório se ele tiver contato ele vai mandar mensagem perguntando pedindo ajuda desesperado que ele não sabe nada cada um responde ele compara as respostas marca e acaba que no final ele tira uma nota melhor para todo mundo então não seja trouxa tá você estudou responde para a prova deixe seu colega fazer a dele até para ele entender que ele tem que estudar também não dá para ir levando até o final do curso certinho tchau